Olá meninas, vamos refletir, você já ouviu falar no poder do silêncio, uma semente cresce sem sono, mas uma árvore cai com ruído enorme, destruição tem ruído, mas a criação é silenciosa, esse é o poder do silêncio, cresça silenciosamente, é isso aí meninas, replitam, beijos, até amanhã, se Deus quiser.